Olá pessoal, tudo bom com vocês? Está aparecendo aqui uma oportunidade, já peguei aqui de cara, né? Para a gente não perder tempo, já peguei a primeira oportunidade. Tudo bom com vocês, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo, mais uma vídeo-aula aqui no canal, fazendo entradas e explicando o motivo de cada uma delas com perfeição, para que você possa aprender tudo sobre esse operacional, que é a lógica do preço, ok? Sejam todos muito bem-vindos aí. Então, pessoal, peguei a primeira entrada aqui numa região de defesa, numa região de defesa onde a vela anterior teve o seu travamento. Peço desculpas aí pelo barulho de fundo, né, pessoal? Está chovendo bastante aqui na minha região, na região onde eu moro está chovendo muito. Às vezes diminui, às vezes aumenta, mas no geral, está meio complicada a situação aqui, porque está chovendo bastante, né? Mas, desde já, peço desculpas aí pelo barulho de fundo, ok? Então, aqui, pessoal, tendência de alta. Vamos às nossas explicações. Tendência de alta, perfeito? E aí, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Olha só. Esse pavio aqui é uma defesa, pessoal. Esse pavio é uma defesa. E olha só. Travou o pavio com o corpo. O pavio travou no corpo. Ou melhor, o corpo travou no pavio, né? E aí, a vela reverteu a favor do movimento de alta. Tá? A tendência já estava de alta e, no meio do caminho, tivemos ali um travamento que serviu como defesa. Esse travamento aqui do corpo com esse pavio. E, devido a esse travamento, eu peguei a próxima vela para a continuação da alta. A favor da tendência, pessoal. Rapaziada, essa vela está chegando aqui numa situação de retração aqui. Se encostar na minha região, eu vou pegar uma retração. Encostou. Peguei. Ela não deu pico de vela. Está com o cara que está querendo romper, devido à sua movimentação. Mas, eu vou acreditar na análise a si mesma contra a tendência, sem dar pico de vela. Gente, não aconselho a fazer isso. Mas, eu tenho experiência com a movimentação de velas da corretora Quotex. E, eu acredito muito nessa retração. Porque, esta vela encostou na abertura de um comando ali atrás. Perfeito? Pode me dar um loss, como também pode me dar uma vitória apertada ou não. Aí, ficou uma incógnita, mas, esperamos que seja uma vitória, como, de fato, foi. Top, meio apertada, mas, veio a vitória. E, a análise foi muito bem feita, pessoal. Vamos lá, as explicações. Olha só. Vamos lá, pessoal. Aqui, nós temos algumas defesas, tais como, a nossa abertura da vela de comando. Aqui, nós temos uma vela de comando, com taxa dividida. Tudo certinho, bonitinho. Tendência estava de baixa, foi meio arriscada a entrada, mas, eu peguei retração aqui embaixo. E, acabou dando bom, devido a esta região aqui atrás. Perfeito? Arriscado, mas, eu peguei assim mesmo, tá, pessoal? Olha só. Retração, numa região importante do gráfico, podia ter rompido, né? Porque, a tendência estava de baixa, mas, acabou não rompendo, e, respeitou a nossa região. Ok? É, pessoal, a chuva começou a dar uma diminuída aqui. Nasceu uma vela. Se tocar na minha região principal, eu vou pegar. Nasceu a próxima vela aqui. E, a chuva continua caindo aqui na minha região. Embora esteja diminuindo, pegou. Na minha região, e eu peguei uma retração, a favor do movimento de baixa, pessoal. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, já deixa seu like aí, para que o YouTube divulgue esse conteúdo para o máximo de pessoas possível. Tá bom, pessoal? Tem também o meu Instagram, e o meu Telegram. Lá no Instagram tem as fotos auto-explicativas, e você vai aprender, né, sobre cada setup da lógica do preço, e suas devidas marcações. Também tem um grupo gratuito do Telegram. Eu tenho certeza que você que entrar lá, vai aprender muita coisa, porque lá tem pessoas capacitadas, para estar ensinando a você tudo sobre a lógica do preço. Os links do Instagram e do Telegram estão na descrição desse vídeo, pessoal. Mais uma vitóriazinha aí para nós. Mais uma vitória. Eu vou explicar devagar para vocês aqui. Explicação sobre essa entrada. Ok? Olha só, gente. Tendência de baixa, né? Bem nítido aqui, bem fácil de entender, porque a tendência está de baixa, e nós temos aqui a nossa taxa dividida intermediária, pessoal. Taxa dividida intermediária. Perfeito? Junto com tendência de baixa, está aqui a nossa taxa. Tendência de baixa. E aí eu peguei para a retração, aqui, na minha região principal. E a vela, além de retrair, ainda reverteu a favor do movimento de baixa. Ok, pessoal? E se você quer ter um 2023 diferente, e se aprofundar mais nesse operacional, me chama aí no link que está na descrição do vídeo, e comece um ano de 2023 bem diferente de 2022, tá? Eu tenho aí alguns tipos, alguns modelos de mentorias, e eu tenho certeza que pelo menos um desses modelos vai ajudar você e muito nesse ano de 2023, que está apenas no começo, né, pessoal? Obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo.